Qual o nome do senhor? É Hugo Sorugo, qual o resultado da reunião de sexta-feira? É tudo de bom, né pastor? O senhor me trouxe aqui um boleto de 40 mil reais É, na sexta-feira passada O que que tem a ver esse boleto? Não tinha nada pra pagar, não tinha um centavo E o senhor falou pra mim que era Deus de providência E eu saí nessa... Diz pro senhor o que? Deus de providência Que o meu Deus ia providenciar o dinheiro Isso mesmo E aí? E eu paguei o boleto ontem De quanto? 40 mil 101 centavos 40 mil reais Tá pago Deus providenciou o milagre? Sim Deus abençoe o senhor Amém pessoal?